Nós, quando discutimos incêndios, falamos de coesão territorial, falamos de solidariedade, nós todos aqui neste hemiciclo, o Sr. Deputado Bruno Nunes já teve o seu tempo, agradecia que me deixasse o meu minutinho, pelo menos o tempo de esplanar algumas ideias. Porque o que acabámos aqui de ouvir, da parte da iniciativa liberal, revela bem os limites do que tem sido o pensamento da IL sobre estes temas. Os bombeiros são importantes, mas não são suficientemente importantes para que o Orçamento Geral do Estado contribua para reconhecer essa importância, ajudando a financiar o que é a proteção dos próprios bombeiros. E das duas, uma, ou acreditamos na coesão territorial e na solidariedade e estamos dispostos a pagar por ela, ou então achamos que os bombeiros têm que dar lucro e podemos deixar o país arder, porque aí cria-se um modelo de negócios no qual arde mais, é preciso reprimir mais, dá mais lucro e há um modelo de negócios que até pode ser rentável, mas às custas do país. O que nós precisamos fazer não é nada disso. Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo, eu sei que às segundas, quartas e sextas ouvimos um discurso seu que indica, que entende que há mundo para lá do liberalismo mais estrito e depois às vezes sente-se na necessidade de defender a bancada, mas a verdade é que aquilo que nos dão aqui é mesmo esse liberalismo mais estrito que depois não dá para as despesas, não dá para a coesão do país, não dá para a solidariedade, não dá para a gestão integrada de um fenómeno como dos fogos rurais. Peço concluência, Sr. Deputado. Nós precisamos, sim, de aumentar o orçamento, aumentar o orçamento na repressão não é suficiente, é também na prevenção e agora precisamos de apoiar os frutos que virão, assim o esperamos, da criação da Agif para que todo este sistema de gestão integrada dos fogos rurais possa de certa forma ser controlado. Muito obrigado. Obrigado.